Um abraço ao nosso prefeito Arthur, Fício Adigo Pra trabalhar com esse bolo e toda a equipe, que eu sou seis, vamos nessa Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar Solta a voz, Pingo Eu mando pôr em chocolate e cicatão Começa agora Eu ligo o outro dia no estilo do rosto O que vem meu amor é domingo de manhã Vamos pegar na praia, dou saudade do seu beijo Pra todas as iguais Esse é meu defeito Eu quero o grito de quem já beijou na boca hoje Eu quero o grito de quem quer beijar na boca hoje Pingo d'água, essa é a Gangue Lex Puxa, Cassi Silva É meu namorado todo mundo Não é que me torne com zero Mas naquele museu é vagabou Aquele museu é vagabou Só tá meia, só tá meia, só tá te arrasou A praia, só tá meia, só tá meia, só tá meia, só tá meia Não é que me torne com cedo Mas naquele museu é vagabou Aquele museu é vagabou O grito de quem não tá cansado O grito de quem quer Hague Lex aí Obrigado por terem aguardado o nosso show E a gente vai fazer valer a pena Se espera, tá ok? Hague Lex agora chama vocês Com uma sequência de sucessos Abre o coração Segura